Conheça as Acromirmex, as incríveis formigas construtoras desses fascinantes castelos de fungo. Vamos mergulhar no mundo macro dessas criaturas fascinantes e observar como elas cultivam e cuidam de seus fungos, que são a base da sua alimentação. Descubra como essas formigas trabalhadoras coletam e processam materiais para criar seus complexos ninhos, que são verdadeiras maravilhas da engenharia natural. E veja como elas se comunicam e trabalham em equipe, para manter seu ecossistema em equilíbrio. Neste vídeo, vamos explorar o mundo das Acromirmex, e descobrir os segredos dessas formigas incríveis. Então, vamos começar essa jornada, e mergulhar no fascinante mundo das Acromirmex. Esse vídeo está repleto de detalhes. Vamos descobrir onde elas vivem, o que elas comem e como uma rainha inicia uma nova colônia. Além disso, vamos ver como elas sobrevivem no inverno, já que elas não saem em baixas temperaturas. Vamos explorar as estratégias que elas usam para superar esse desafio e garantir a sobrevivência da colônia. Essa espécie tem uma estratégia fascinante para iniciar uma nova colônia. Sua rainha, ao fundar uma nova colônia, traz consigo um pedaço de fungo em sua boca. Ela então cultiva esse fungo com grãos e folhas de sua preferência, criando um ambiente ideal para o crescimento do fungo. O detalhe mais interessante é que a rainha precisa sair do formigueiro para coletar as folhas necessárias para o cultivo do fungo. Essa saída do formigueiro é um momento crucial para a sobrevivência do formigueiro. A rainha, antes de iniciar uma nova colônia, realiza uma busca cuidadosa por um ambiente adequado. Ela procura um local que ofereça proteção e segurança, onde possa se camuflar facilmente. Um exemplo disso é quando ela encontra um local com terra da mesma cor que seu corpo. Essa semelhança de cores permite que a rainha se misture perfeitamente ao ambiente, reduzindo o risco de ser detectada por predadores. A alimentação é baseada no fungo, que é cultivado em seus formigueiros. Para que o fungo cresça e se desenvolva, é necessário alimentá-lo com grãos e folhas específicas. Essa relação simbiótica entre o fungo e as formigas é fundamental para a sobrevivência da colônia. Elas fornecem os nutrientes necessários para o crescimento do fungo. E em troca, o fungo fornece a comida de que precisam. Ou seja, o próprio fungo se multiplica, e as formigas consomem o fungo. Existem várias espécies de folhas e grãos que são utilizadas no cultivo do fungo. Algumas das mais comuns incluem a quebra-pedra, uma planta que se alastra facilmente pelos cantos dos muros, e é muito apreciada por essas formigas. Suas folhas e sementes são coletadas e utilizadas para nutrir o fungo. A quebra-pedra é uma planta particularmente útil, pois uma única planta pode dar origem a várias outras, garantindo uma fonte constante de alimento. As roseiras também são uma fonte de alimento valiosa, pois suas folhas e rosas macias são muito apreciadas. Além disso, roseiras pequenas podem ser especialmente úteis, pois produzem uma grande quantidade de flores, o que fornece uma abundância de material para o cultivo do fungo. Milho triturado, ou outros grãos como arroz, girassol, e outros, estão entre os grãos mais apreciados para o cultivo do fungo, devido a sua riqueza em nutrientes e facilidade de processamento. As formigas cultivam o fungo de uma maneira fascinante. Elas coletam material vegetal, como folhas e grãos, e os levam para os formigueiros. Lá, elas cortam as folhas e os grãos em pequenos pedaços, e os colocam sobre o fungo, secretando substâncias que ajudam a controlar o crescimento do fungo, e a prevenir a contaminação por outros organismos. Elas moldam o fungo de forma que conseguem transitar por dentro dele, criando um ambiente seguro e protegido. Os ovos e a rainha ficam protegidos dentro desse castelo de fungo, onde são cuidados e nutridos pelas formigas operárias. Essa estrutura é complexa e essencial para a sobrevivência da colônia, permitindo que as formigas se alimentem em um ambiente seguro e controlado. Quando o fungo envelhece ou é atacado por doenças, as formigas precisam tomar medidas para garantir a sobrevivência da colônia. Elas separam o fungo em bom estado e o levam para um local seguro, onde constroem um novo castelo de fungo. Já o fungo velho e doente é separado e levado para uma lixeira especial, onde são jogados os resíduos da colônia, incluindo as formigas mortas, o fungo velho e outros lixos. Essa lixeira é mantida isolada do resto da colônia para evitar a propagação de doenças e manter a saúde do fungo. Quando o inverno se aproxima, as formigas cultivadoras precisam se preparar para enfrentar o frio e a falta de alimentos. Elas começam a armazenar alimentos em seus formigueiros, coletando e processando grandes quantidades de grãos e outros nutrientes. Durante o inverno, as formigas reduzem sua atividade e se concentram em manter o fungo cultivado em um ambiente seguro e quente. Elas se agrupam em torno do fungo. Mesmo no Brasil, onde o inverno não é tão rigoroso, as formigas cultivadoras ainda demonstram uma resposta adaptativa às temperaturas mais baixas. Filmei elas em um dia com temperatura de apenas 10 graus. As formigas se concentraram dentro do fungo, interrompendo completamente a coleta de folhas. Com baixas temperaturas, elas priorizam a sobrevivência da colônia. Nem todas as formigas têm o luxo de acumular alimentos para o inverno. Algumas espécies, no entanto, desenvolveram estratégias para sobreviver durante os meses mais frios. Uma delas é entrar em um estado semelhante à hibernação, conhecido como diapausa. Durante a diapausa, as formigas reduzem significativamente suas atividades nos formigueiros, economizando energia e recursos. Elas podem ficar até vários dias sem se alimentar, sobrevivendo apenas com as reservas de gordura armazenadas em seus corpos. Gostaria de mencionar uma outra formiga que tem muitas semelhanças com as Acromirmex, a Tanajura. Assim como as Acromirmex, as Tanajura também são formigas agricultoras, que cultivam fungos para se alimentar. Elas compartilham muitas características comportamentais e sociais com as Acromirmex, e são um exemplo fascinante da convergência evolutiva. Se vocês têm alguma pergunta deixem abaixo nos comentários. Se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam de dar um like e se inscrever no canal para mais conteúdo sobre o mundo natural.